Olá, futuros mestres pokémons! Agora eu posso falar assim... Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo. Hoje já é dia 6 de julho de 2016, são 2 horas da manhã e 7 minutos. Eu estou fazendo esse vídeo um pouco corrido, certo? Então, você vai lá no meu youtube.com.br do oficial e também lá no meu facebook.com.br do oficial. Dá um curtir, se inscreve no meu canal, ok? Deixa eu carregar aqui, deixa eu carregar. Vai lá, vai lá, aqui ó. Beleza, vem no meu canal aqui, se você não está assistindo esse vídeo pelo meu canal, certo? Se você está vendo aqui pelo facebook, dá um curtir aqui na página também. Bom, pessoal, alguns problemas aí saiu a DPK de Pokémon GO, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Mas eu vim falar mais dos problemas que algumas pessoas estão enfrentando por terem instalado a APK, certo? Isso no Android, mas como já tinha sido feito alguns vídeos e no meu último vídeo, se não me engano, do mestre de um diário, diário de um mestre Pokémon, é falando justamente sobre os mínimos detalhes. Eu até dei uma zombada antes sobre os requisitos de Pokémon GO, mas tem muita galera desesperada falando aí, Ah, não está funcionando... Opa, quase caiu aqui. Não está funcionando no meu celular, a tela fica branca, etc. Eu tenho um Zenfone, não funciona, eu tenho um Zenfone 5, também não está funcionando. Meu celular aqui, ele abre, não passa da primeira tela. Está dizendo aqui uma mensagem estranha, etc. Bom, a mensagem de alguns é que está assim, este item não foi possível ou não está disponível em seu país. Bom, galera, não adianta vocês tentarem baixar Pokémon GO ou tentar encontrarem aí pela Play Store. Eu também não consegui localizar ele pela Play Store, certo? Aí o que acontece? Vocês têm que tentar baixar realmente pela APK que estão distribuindo aí, eu vou deixar o link aqui no vídeo. Mas vocês podem entrar lá no apkmirror.com, certo? Deixa eu copiar aqui o link. Vocês vão entrar lá no apkmirror.com, é bem simples o site. E vão simplesmente colocar ali, Pokémon GO, cara. Vai colocar lá, vai digitar, pronto, Pokémon GO, baixa a APK e instala. Provavelmente vai dar um erro. Se der um erro, ele vai pedir para você desabilitar uma opção no teu celular, certo? Esse é o primeiro erro. Você vai baixar a APK, vai instalar e vai transferir para o seu celular. Só que o que acontece, pessoal? Ele vai dar um erro. Quando ele der esse erro, ele vai pedir para você liberar o uso de APK estranhos no seu computador. No seu computador não, no seu celular. Ele vai lá na parte de segurança e vai estar colocando assim, fontes desconhecidas. Vocês vão ligar onde vai estar escrito assim, permitir a instalação de apps de fontes desconhecidas. Então, vocês simplesmente vão liberar essa opção e ele vai instalar no teu celular. Como eu já mostrei no meu videozinho anterior, eu tenho aqui, né, instalado aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar tempo de mostrar para vocês aqui o mais rápido possível. Aqui, ó. Eu tenho aqui já instalado Pokémon GO. Só que no meu celular não roda. Depois dessa primeira tela, ele dá essa tela cinza, essa tela branca, certo? Como vocês estão observando aí. Só para provar para vocês aqui, deixa eu mostrar o ícone aqui, ó. Da APK, ela está instalada. Ó, está aqui, ó. O ícone do Pokémon GO. É esse ícone aqui, uma pokebola aqui, ó. Mas, infelizmente, não funciona. Tentei rodar para a VPN, mas não funciona. Depois de um tempo, eu descobri o que acontece. A APK não funciona porque o processador aqui da Intel, que é no meu Zenfone, ele é x86. E como já tinham falado naquele vídeo do requisito, só vai rodar em AMR ou ARM, alguma coisa assim. Eu estava tentando achar algum emulador aqui para ARM, para processador, certo? Mas não encontrei tão bem, galera. Então, infelizmente, a gente vai ter que esperar algumas atualizações e algumas reclamações que nós teremos que fazer. E eu também já fiz lá no... Lá no... Na página da Niantic, certo? Outro problema que a galera está encontrando aqui também é que, ah, eu não saí de casa e simplesmente não achei nenhum Pokémon. Cara, você tem que sair de casa, você tem que dar uma volta na quadra e andar duas, três quadras. Senão, realmente, não vai funcionar, entendeu? Não adianta, certo? Então, fica aqui com esse erro aqui, ó. Esse item não está disponível no seu país. Outra questão. Tem gente que está tentando usar a câmera e já foi dito que se não tiver a opção de giroscópio, não vai conseguir ativar a câmera para ver os Pokémon. Nem estático, nem parado, nem nada. Então, realmente, você não vai conseguir ver por fora, certo? E eu vi que tem... Acho que são esses os erros. Se você gostou do vídeo, você curte, você compartilhe. E, realmente, vamos ter que esperar aí. Quem conseguiu baixar e já está jogando, beleza. Mas quem baixou a DPK, não sei se a Niantic vai dar ban, se vão banir a galera, se vão bloquear as contas. Eu não sei, tá? Mas o que acontece é que não está liberado, não tem a versão português BR. E eu não sei como é que eles vão fazer essa atualização aí para a Intel, para processadores da Intel, ARM, ou se a gente vai conseguir... Alguém aí vai desenvolver algum emulador ARM para rodar x86. Emular aplicativos ARM do Google Play ou para x86. Que é isso que precisa ser feito, entendeu? Aqui tem uma startup, aqui tem um emulador de aplicativos dos que só foram feitos para x86, só que é para quem roda ARM. Ou seja, a pessoa tem ARM, mas o jogo foi feito em x86. Então, essa pessoa consegue emular o jogo do x86. Agora, se a pessoa tem o x86, que é um tipo de arquitetura, né? De programação do processador, né? Que funciona mais rápido e tudo mais. Mas ele não tem nenhum emulador ARM, mas aí está um desafio aí para os próximos pessoas. Se quiser até vender por 25 centavos de dólar, acredito que vai ter uma galera aí comprando ou não. Ou daqui a pouco eles simplesmente vão lá e convertem. O pessoal da Niantic vai lá e converte. Mas vocês vão lá na página da Niantic, geralmente no blog e tudo mais. Eu deixei minha reclamação lá, né? Informando que não está rodando. E se a DPK está lá, cara, fazer o que, cara? Está aqui, ó. Certo? A PK Mirror está lá. A APK. Eu falei DPK, mas enfim. Está lá o Pokémon GO. Você clica aqui. Está pela própria Niantic. E o Android 4.4, galera. A API 19. Se vocês não têm, infelizmente não vai ter o que fazer. Vocês vão ter que aí simplesmente... Ah, eu não tenho o Android 4.4, o meu é 6, o meu fica até linha cinza. Mas esses são os problemas até agora. Até se você conecta, que nem tem muita gente aqui, ó. Eu fiz a reclamação aqui na lateral, se eu não me engano. Aí eles estão reclamando que no Samsung S3 não funciona. Está dropando as pessoas e tudo mais. Aí eles estão reclamando aqui também do processador. Ele tem o Zenfone, mas não conseguiu. Está incompatível com o telefone. Tenho esperança que eles realizem o mais rápido possível, né? O WhatsApp. Então, esses são os problemas. Por enquanto, a galera já está reclamando na página da Niantic ali. Sendo que mal lançou o jogo. O jogo já lançou bugado o Open Beta, certo? Normal, né, galera? Que vocês queriam inspirar. É um Open Beta, vai ter um monte de erro aí, um monte de problema. Então, acho que é isso. Para não prolongar, são esses os erros. Eu vou passar de uma maneira aqui que vocês tenham entendido. Só para ver se dá aos 10 minutos. Porque eu não digitei nem nada, né? Então, assim, não está disponível no seu país. O que você vai fazer? Você vai tentar baixar ele pelo APK Mirror. Baixou, instalou, desbloqueia as configurações do teu próprio celular, lá na parte de segurança do seu... Do teu telefone. Você vai lá, só um momento. Eu fui querer falar muito rápido e me fudi. Você vai lá na parte de segurança, nas opções segurança. Procura lá, é... Fontes desconhecidas. É em administração do dispositivo, ou sei lá. Fontes desconhecidas, coloca lá. Permitir a instalação de apps de fontes desconhecidas. Ele vai instalar o Pokémon GO. Aí, assim que instalar, você vai clicar no ícone, não precisa fazer VPN, não precisa fazer nada. Você simplesmente vai lá, vai clicar, vai abrir. Se ele abrir e não carregar nenhuma tela bugada, se fizer teu personagem, beleza, está rodando. Agora, se não abrir, é que realmente precisa esperar aí uma atualização do aplicativo para a plataforma x86, que está dando problema. Se ficar dropando também, vai dar problema e vai ter que aí esperar uma nova atualização, certo? De novo, se o seu Android for 4.4, eles tinham falado que ia ser para 4.3, mas aqui está para 4.4, né? Então, aí vocês vão ter que realmente esperar novas e novas atualizações, beleza? Eu vou deixar um vídeo indicado aqui para quem já está começando a jogar. Tomara que vocês não tomem ban, é óbvio. Mas, tem aqui um vídeo que eu deixei no meu canal. Vocês procurem aqui na minha playlist, ou vocês digitem aqui, Farm Pokémon GO. Porque eu deixei uma dica bem interessante ali para vocês farmar o mais rápido possível em Pokémon GO e não sair capturando qualquer Pokémon e ainda ir até os Pokestops, certo? Então, eu acredito que vocês vão entrar aqui no meu canal, vão procurar aqui o vídeo, tá? E também tem o vídeo de como capturar Pokémon. Eu vou tentar deixar linkado eles aqui, em algum lugar, aqui em cima e aqui na lateral. Para vocês não ficarem se batendo como você upar e farmar mais rápido em Pokémon GO e como você capturar o Pokémon GO. Eu vi que já tem gente também gastando aí 10 Pokébolas. Mas, para quem está com esses problemas que eu acabei de falar no vídeo, simplesmente vai ter que esperar sair uma nova atualização, galera. Então, não tem choro. Vocês vão ter que esperar, sentado, e vão ter que ir lá. Não façam spam, Nani Antic, mas só reclamem lá, ó. Meu celular não roda, que nem esse pessoal aqui, que está aqui que nem os malucos. A cada minuto aqui, o pessoal está reclamando. Se vocês fizerem spam, é óbvio que eles vão cortar, porque os brasileiros vão ficar muito loucos. Porém, o pessoal continua aqui reclamando, e não adianta vocês ficarem reclamando dos problemas que aconteceram, ó. Mais algum erro na hora de baixar os dados do jogo. Ou seja, você está baixando, de repente, pum, trava. O cara está tentando baixar por outra Play Store, eu não consegui. Ele tentou baixar ali por um aplicativo, APPVN, que é um aplicativo do Vietnã. Ele conseguiu baixar por essa Play Store vietnamita. E fazer o que? Paciência, né, galera. Mas é isso, um abraço para todo mundo. Inscrevam-se aí no canal, curtam minha página, e fui. Qualquer outro problema, qualquer outro erro que vocês tenham, aguardem novas atualizações. Não fiquem perguntando nos comentários, certo? Porque eles vão atualizar o jogo, o jogo ainda está em Open Beta, e veio cheio de problema. É óbvio que veio cheio de problema. Mas o jeito é esperar aí, para o próximo mês e tudo mais, porque ninguém iria imaginar que ia dar tanto problema assim logo de começo. Principalmente em alguns aparelhos mais parrudos, como o próprio Zenfone, o Galaxy S6, S3 e tudo mais. Então, fiquem com isso, inscrevam-se no canal, até o próximo vídeo e fui.